Olá, que a paz de Nosso Senhor Jesus esteja conosco. Iniciamos mais um programa Ensino Espírita, dando sequência às aulas do curso Nosso Lar, que é o segundo curso do ciclo introdutório da Escola de Estudos Espíritas. Hoje você assistirá a quarta aula teórica do curso, referente aos capítulos 12 a 14 do livro Nosso Lar, e que abordará conteúdos muito importantes. Se você deseja replicar esta aula em sua casa espírita, preste atenção nos seguintes materiais utilizados. Primeiro, além do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, você também poderá baixar o caderno de exercícios, o plano de aula e os slides que serão utilizados o site www.ocentroespirita.com. Repetindo, www.ocentroespirita.com. Para esta aula você ainda precisará dos seguintes materiais e recursos didáticos. pasta contendo a ficha de frequência dos alunos, a agenda Reforma Íntima e o livro 50 Anos Depois, também do médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que serão utilizados no momento da Reforma Íntima. Um trecho gravado no filme Nosso Lar, cartões para a discussão em duplas, que são estes aqui, e o roteiro de estudo em grupo, que estão aqui. Você também precisará, para a dinâmica técnica do liquidificador, de uma caixa para bombons ou balas, por exemplo, e esta outra caixinha com as tiras de papel que serão utilizadas, além de lápis ou canetas e canetas coloridas. Para esta aula, você precisará também de um projetor multimídia, caixas de som, um retroprojetor ou uma TV e um DVD. Não se esqueça de checar todos os equipamentos e materiais antes do início da aula. Hoje, contamos com a participação do instrutor Antônio e Lídio. Uma ótima aula para todos! Anice, tudo bom? Seja bem-vinda! Oi, tudo bom? Joia, tudo bom? Bem-vindo! Tudo bom, Amanda? Tudo bem? Olá, tudo bom? Gostar com o pé semana? Tudo bom? Descobrir nosso violeiro da noite, tudo bom? Joia, e aí? Tudo bem? Tudo bom? Como é que está? Tudo bom? Bem-vindo! E aí, como é que foi a semana? Bom? Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. É uma alegria ter mais um dia de aula aqui com vocês. Ok? Vamos para fazer a nossa prece inicial, pedir ao nosso bom Jesus, nesses instantes, que acompanhe o nosso estudo do dia de hoje, que ele amplie a nossa capacidade de entendimento acerca do Evangelho de Jesus, e que possamos, ao longo da semana, colocar em prática esses ensinamentos e ter as oportunidades e as bênçãos dos céus para nos apresentarmos frente a cada uma das nossas provas. Que assim seja. Muito bom! Bom, meninos, aquela hora da chamada, né? Vamos lá? Saber aqui como é que foram. Ok. José Pereira. Presente. Márcia França. Aí. William Rodrigues. Presente. Amanda. Presente. Simone. Eu. Ana Maria. Presente. Madalena. Presente. Oi, Madalena, tudo bom, né? Tudo bom. Está aqui. Raiane. Presente. Isso. José Ostac. Presente. Ok. Varcione. Aqui. Rogério. Presente. Cristina. Presente. Cristina. Edivan. Presente. Tudo bom, Edivan. E Alice. Presente. Não está em ordem alfabética, tá? Mas entendo, na medida que a gente foi constituindo o grupo, é que ficou dessa forma, tá bom? Pessoal, semana, como foi a leitura? Foi boa? Prazerosa? Muito bom. Foi bom? Certo. Eu vou dar agora uma oportunidade, né? Pra gente poder quebrar um pouquinho esse silêncio, tá? E relembrar um pouquinho da leitura, o apoio que ele nos deu, né? Ao longo da semana, fazendo a nossa conversa dois a dois. Ok? Bom, vocês estão lembrados, né? Eu tenho uma técnica toda minha pra dividir e pra organizar aí o grupo, ok? Certo? Com quem você falou na semana passada? Eu falei com o Zé Austal. Ah, então já não posso fazer a mesma técnica. Então vou começar do lado de cá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Um. Melhor. A, B, C. A, B, C. A com A, B com B, C com C. Um com um, dois com dois, três com três, até o quatro. Eu quero a dupla agora, pra gente iniciar a nossa conversa. Isto. São extremos aí. O grupo aqui é extremo. Ah, bem. Ah, isto. Isto. Isto mesmo. Aí, ó. Aproveitem nossa conversa de vocês. Relembrem um pouquinho do livro. Está ok? Do livro Nosso Lar, do capítulo. Coloquem ainda na conversa. Aproveitem. O que é que nós faremos agora? Nós vamos passar para a segunda parte. Que é o livro de sustentáculo. Aquele que nós estamos lendo, que é o 50 anos depois. Certo? E os capítulos, que são o 12, o 13 e o 14. Certo? Eu quero pedir a vocês que aproveitem essa mesma dupla. Está ok? Para comentar rapidamente. E daqui a pouco eu vou conversar com vocês, pedindo para que vocês falem para mim. O que foi esse momento? Tá? Podem falar aí um pouquinho da leitura. Só relembrem rapidamente. Que bom. Ok, pessoal. Bom, eu quero pedir a alguém agora para fazer um comentário, justamente sobre a leitura da semana. Quem se prontifica? Pois não, Alice. Olha só, me chamou muita atenção o comportamento do Nestório, o conhecimento que ele traz, a bagagem que ele traz, e ele perceber que ele conhecia toda aquela cultura, que não é dele, que ele naquela condição de escravo não teve acesso àquilo, a reconhecer Roma e tudo aquilo. A gente percebe, então, que estava gravado no espírito. Isso me chamou muita atenção. Isso, é interessante esse registro. Mais alguém? Quer fazer outro comentário? Pois não? Eu acho interessante também nessa parte aqui, é como vai se desenrolando, e eles vão percebendo o casal, esqueci o nome dela agora, eles estão vendo que os defeitos, os que eles fizeram, estão começando a ser cobrados. cobrados, ele com a Cláudia Sabina, ela com o governador se declarando para ela, apaixonado por ela, e ela querendo voltar para o interior, e a própria mãe dela falando que não, que ela teria que aguentar aquilo tudo calado, teria que aguentar tudo aquilo que estava acontecendo na capital, para poder, por causa do pai dela, que estava falido, e ela precisava aguentar tudo aquilo. As convenções sociais. As convenções sociais. As convenções. A gente começa a entender agora o porquê de sombras domésticas. Ou seja, nós temos o lar, e a sombra começa a envolver toda aquela família para uma trama que se seguirá. Vamos lá agora. Olha só, a reforma, nós estamos fazendo a agenda, e hoje nós estamos na nossa quarta semana. Então, eu gostaria que vocês fizessem a avaliação. Olhassem aí para a quarta semana, e fechassem, nesse dia, a avaliação através da leitura. E esta é individual. Tá bom? Gostaria que vocês a fizessem realmente, pensando bem, de uma forma bastante verdadeira. Pois não, tenho, tenho sim. Alguém mais? Ok. Aqui. Ok. Só um momentinho. Aqui. Ok. O lápis para anotação. Isto. Obrigado. Muito bem. Muito bom, então. Olha bem, como eu comentei com vocês, na nossa aula de hoje, a aula de número 4, certo? E nós vamos discorrer um pouquinho sobre umbral, o capítulo 13, no gabinete do ministro, e elucidações de Clarencio. São três momentos bastante interessantes que marcam realmente esse livro, certo? E que muitas pessoas, ao longo do que a gente tem comentado, as pessoas falam maravilhas, principalmente do capítulo número 12. É muito essa coisa de eu imaginava, eu lia, mas não pensava que poderia ser dessa forma. E realmente foi um belo trabalho que foi feito pelo filme. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa primeira parte, que nós vamos assistir. Tá bom? E aí, eu... E aí, eu... Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. E aí, eu... Perdi toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo o meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. O que forças a você vai fazer? Perdi a força. O que por que você está fazendo? O que você está fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na planície devastada, eu apenas sobrevivia, sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Amor, me perdoa, por favor. Perdoa. Eu te perdoa, amor. Perdoa, amor. Por favor. Também te peço perdão. Por favor. Tira a gente daqui. Meu Deus, tira ela daqui. Não corre o que eu digo. Tira ela daqui. Tira a gente daqui. Obrigado. Suicida. Suicida. Me suicida. Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que me restava. Me ajudem. Me ajudem. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Eu não vou me arrepender. Suicida. Suicida. E aí, correspondeu a expectativa, a cena? Show forte. Não é uma recepção das melhores, não é para isso que a gente está aqui. Nós estamos trabalhando, estudando, para ter uma ideia melhor e poder, de alguma forma, não ter essa mesma experiência que nós vimos aí, André. Ok? Deixa eu saber aqui, quem gostaria de comentar para mim, certo, o que foi essa cena em detrimento daquilo que leu, né, desse capítulo? Por favor. Acho que no livro, quando eu li, eu não imaginei que fosse tão forte quanto eu vi no filme. Sim. Acho que no filme... Eu quero dar uma oportunidade agora para vocês. Vocês vão ainda, com a mesma dupla, eu quero que vocês discutam, leiam, duas perguntinhas que nós elaboramos quando planejamos essa aula. Ok? Eu quero que vocês discutam essas questões em relação àquilo que vocês viram agora e assistiram. Tá bom? E leram, né, também, ao longo da semana. Olha só. Olha bem. Tá? Podem fazer o que... De acordo com o livro Nosso Lar, o que se pode entender por umbral? E ainda, como são constituídas as legiões compactas de almas que se encontram no umbral? São os dois pontos de reflexão para nós em cima desse capítulo. Tá bom? Vocês têm aí cinco minutinhos para poder fazer essa discussão. Se você quiser entender por um problema, por um pouco mais que se encontram no umbral. Se você quiser, não quiser ver se eu quiser. Eu quero ver se eu quiser. Eu não quero ver se eu quiser. Não quero ver se eu quiser. Eu não acredito que nem todos aqui. Não tem ter. Se eu quiser falar, se eu quiser falar, se eu quiser falar, se eu quiser falar, se eu quiser. Mas a maioria dos outros que deveriam, o nosso defeito, acaba a passagem do tempo. Vamos dar uma sequência agora? Tá? Ótimo. Eu gostaria agora que um representante... Acho que o grupo de cá já falou muito. Agora nós vamos desafiar esse grupo daqui. Eu quero que um representante desse lado aqui fale para nós sobre essas questões que foram colocadas. E ela acaba mostrando para nós o quanto é importante a gente estar estudando e procurando a melhora, né? Para a gente não chegar lá e ter uma recepção dessa, né? Ok. Mais alguém? Vamos desafiar o grupo do lado de cá agora? É, beleza. É, nós estudando aqui, eu lembrei de outras obras que falam sobre o Vale dos Suicidas. A gente pode caracterizar o que a gente leu nessa obra como uma região do Vale dos Suicidas? Isso. Agora que a gente começa a ficar mais gostosa essa discussão, né? Porque basicamente é isso que a segunda pergunta apresenta para vocês, né? Porque nós vamos falar de sintonia mental, de agrupamento, certo? Dessas legiões, como é colocado aí na pergunta, justamente pela sintonia do pensamento, né? E é comentado para a gente onde está o seu pensamento, está o seu coração. E aí é bom a gente pensar como é que está o nosso coração, com dor, com aflição, ou ele está pacífico, batendo em paz? Tem algumas pessoas que até brincam, né? O meu coração não está batendo. Está apanhando. Então como é que nós estamos em relação ao nosso sentimento? Bom, pessoal, nós fizemos aí esse primeiro momento e agora eu gostaria de ampliar essa discussão. No primeiro momento foram somente dois, não é isso? Então eu gostaria que vocês quatro agora formassem um grupo aqui, puxassem a sua cadeira de frente para esses dois, vocês de frente para elas, vocês duas aqui de frente para elas, e você vai somar. Pode vir. Vocês vão somar aqui para que... Agora ampliem a discussão. Por quê? Ora, essa dupla não ouviu a discussão que vocês fizeram. Então eu gostaria que vocês discutissem ainda o mesmo tema, certo? Mas ouvindo outros pontos de vistas. Ok? Obrigada. 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 Vamos fazer só um acompanhamento aqui, não precisem mudar, não. Eu vou passar para vocês algumas transparências agora do que a gente fez e trouxe, certo? Apresentando essa primeira parte, ok? Então, olha lá. O umbral, na definição que foi entregue para nós do livro, o umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre, e olha que crosta é superfície, nós não estamos mais falando de céu e de inferno, nós não estamos falando de centro da Terra. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Bom, então está aí as discussões de Lívia sobre o umbral. Agora eu gostaria que nós iniciássemos a nova discussão, que é o capítulo 13 e 14, certo? Nós vamos aproveitar as mesmas duplas, ok? E vamos fazer a discussão de um texto que foi proposto na elaboração desta aula. A princípio eu gostaria que vocês olhassem para as questões e fechassem essa discussão ainda em duplas, tá bom? Eu vou pedir a vocês que façam essa leitura e vocês terão aí sete minutinhos para essa etapa. Eu vou pedir a vocês que façam essa leitura e vocês terão aí sete minutinhos para a Isso. Muito obrigado. É isso aí. Bom, aproveitando agora que nós tivemos duplas que discutiram um tema e duplas que discutiram outro tema, eu gostaria que formássemos grupos. Então, nesse momento, nós vamos fazer o seguinte. Vocês dois discutirão com eles aquilo que vocês leram e passarão para o grupo e vice-versa. Da mesma forma, vocês estão com a ficha amarela, a ficha azul e ficha amarela. Aqui nós temos ficha azul e ficha amarela e você vai se associar. Você vai... Acho até interessante que você venha para cá e você para ali para ter só o mesmo número de participantes. Mas vão contribuir da mesma forma. Podem fazer um grupo aqui. Você aqui, por favor. Pode vir aqui. Eu vou levar para cá. Obrigado. 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 Bom, pessoal, eu quero fazer agora um grande grupo. Uma vez que cada um teve a oportunidade de se posicionar nesses grupos menores, agora nós vamos fazer um grande círculo. Ok? Por favor, podem abrir ali. Deixa eu te ajudar aqui. Aqui. Isso. Fecha o margem aqui, por favor. Pode fechar. Deixa eu ver se... É. Isso. Muito bem. Olha só. Com certeza, esse grupo daqui não ouviu as conclusões daquele grupo. Nós tivemos agora, ao final, três grandes grupos. Mas, como as perguntas ainda são as mesmas, eu gostaria que vocês se posicionassem para os demais. Eu gostaria de ter aí um representante, certo? E poder socializar o que vocês discutiram agora nesse grupo maior. Ok? Fiquem à vontade aí. Quem gostaria de falar? A primeira pergunta nossa, da Ficha Azul, é qual o método adotado pelo ministro Clarencio em suas audiências? Explique. Ele chamava de dois em dois, em duplas e em público, para que otimizasse as impressões, que todos absorvessem rapidamente o que era dito. Na realidade, funciona como uma terapia em grupo, né? Uma pessoa, ela coloca-se frente ao Clarencio, nesse momento, certo? E os outros aprendem, não só com as dúvidas e questionamentos dela, mas também com o que Clarencio tem a responder. Mas qual que é a postura mesmo de André Luiz, nesse momento? Como é que fica, né? Aquela situação colocada por André? Como? Sair, já correndo a sala ali, né? Isso. Ele pede a oportunidade de falar, certo? Mas quando ele se depara com as situações dos colegas, ele percebe primeiro que as intenções dele não são lá tão elevadas assim, né? E aquele momento de espera tem esse papel que é fundamental, certo? É para que cada um de nós pensemos o que de fato queremos e se verdadeiramente queremos. Não é isso? Ok. Bom, eu gostaria de fazer o seguinte. Nós vamos agora apresentar para vocês a continuidade das conclusões, tá? E só vou pedir a vocês para abrir aqui um pouquinho, para você ter a visão aqui da nossa apresentação. Olha só. Então, no gabinete do ministro. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Os médicos espirituais eram detentores de técnicas diferentes. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começa no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. É interessante, né? Porque Lízias, ele tem uma fala muito direta com o André, muito clara. Mas ainda assim, é amoroso. Ele é reto na orientação, mas é amoroso. E é o que é comentado aqui. A medicina lá começa no coração, nos cuidados para com o paciente. Só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Lembrem-se que é perguntado àquela senhora quantas horas de trabalho, quanto bônus hora ela teria a oferecer, não em troca, mas em prol do socorro que ela desejava dar aos seus filhos. E ainda assim foi comentado que na condição em que estivesse, se ela descesse para o socorro, seria como uma pessoa incapacitada a auxiliar. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. E essas correntes são em todos os níveis. Nós criamos, através da prece, nosso primeiro vínculo com o plano superior, a oração. Depois nós temos o exemplo, a prática do serviço no bem. E aí nós vamos ampliando essas parcerias, o que ele chama aqui de irmãos que cooperam. Ok? Aqui é interessante porque nós vamos trazer dentro das elucidações de Clarêncio, um adendo de Kardec. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? É interessante. Porque de repente a gente vê o complemento dos esclarecimentos de Kardec no livro dos Espíritos, presente dentro da obra de André Luiz. Olha a resposta. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. O que é isso? É para nós sempre aquela ideia, né? De que nós não vamos para o plano espiritual para permanecermos só na contemplação. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo do estudo. E é colocado para nós aí a infância, de como foi preparado, como André Luiz foi levado à profissão. Praticamente sem esforço, porque havia ali a estrutura da família a dar a ele a condição de alcançar os estudos. Certo? Então, por assim dizer, estava posto a ele. Só restava a devolutiva, o esforço do trabalho. Por último. Meu irmão. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina. Mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Então nós temos aqui a resposta de Clarencio, certo? Ao pedido de André para continuar na condição de médico no plano espiritual. O médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores. Certo? Então, nós percebemos isso de uma forma muito comum. Na medida em que alçamos posições sociais, por vezes, nós temos dificuldades de nos voltar para a grande responsabilidade nossa, ainda que no nosso plano físico, que é corresponder ao nosso plano reencarnatório. Ok? Bom, como me disseram que essa turma se preparou, estudou, eu gostaria que vocês agora elaborassem, nós vamos brincar aqui agora, de liquidificador. Eu gostaria de deixar com vocês aqui uma fichinha. Passa, por favor, cada um. E vou deixar um lápis. E eu gostaria que vocês colocassem uma ou duas perguntas, certo? Desculpe, uma ou duas perguntas sobre a aula de hoje. Então, vocês vão usar da fichinha para fazer uma pergunta. Eu gostaria que vocês perguntassem ou aquilo que ficou de dúvida, ou aquilo que vocês já têm como resposta, inclusive. Podem fazer a pergunta. É rapidinho. Dobrem, dobrem a pergunta. Não vou dizer escondam, né? Dobrem, só façam a pergunta, dobrem e coloquem aqui dentro. Por favor. Ok? Ok? Isso, obrigado. Vamos passar aqui. Pode me devolver. Vocês já terminou, Alis? Aqui. Bem, obrigado. Pergunta fácil ou difícil, Amanda? Isso. Já pode dobrar, colocar aqui. Já concluiu, né? Deixa eu só recolher esse material. Ok? Muito bem. Vamos fechar agora o círculo. Você aqui pode fechar, trazer sua cadeira para cá. Deixa bem aqui assim. E nós vamos brincar um pouquinho. Certo? Eu vou colocar uma música. E no momento que essa música parar, onde a caixa estiver, porque ela vai correr durante a música, a caixinha vai correr o círculo. E onde ela estiver, a pessoa vai abrir, retirar a pergunta, ler e responder. Está ok? Muito bem. Está ok? Podemos começar, podemos colocar a música. Então, olha só. Está? Eu vou colocar a música agora, e aí a caixinha vai correr. Pode ser para a direita ou para a esquerda. Pode correr a caixinha. Isso. Pode correr. A música está tocando. Ok? 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 Parou. Pode abrir, por favor. Isso. Pode ler a pergunta. Certo? Ok. Qual o significado da palavra umbral para o senhor, daquilo que nós estudamos hoje? A pessoa que só faz o mal, ela veio bem, vai para lá, tem que estudar bastante para poder subir, para se evoluir. E aí, pessoal? Podemos ajudá-lo também. Certo? Umbral especificamente? Passagem. Passagem? É, o significado. O local é o que se lava, no caso do corpo. Ah, um local específico. Onde mais teria aquelas energias, no caso? Sim, negativo, né? Isso. Esborgar aquelas energias. Um local, então, na crôscia da Terra, segundo o que estudamos, não é isso? Que serve para que ali a gente deixe, não é? Os despojos, as energias, não é isso? Ok. Vamos seguir. Vamos seguir a caixinha. Pode seguir. Vou colocar mais música para vocês. Certo? Isso. Parou. Esse é o texto. Ok. Mas tinha mais um refrão. Pode abrir. Tinha mais um refrão? É um refrãozinho da boca. Certo. Todos passam pelo umbral? Ah. Eu imagino que sim. Igual você falou que é na corte, eu acho que é uma passagem, é por onde a gente tem que passar para ir para mundos superiores. E dependendo do que a pessoa fizer, muitas vezes pode ser que alguns não passem, porque tem pessoas que, durante a sua vida terrena, foi boa, né? Fez a caridade, praticou o bem. Eu acho que essas pessoas, de acordo com a purificação dela, de acordo com a bagagem dela, de bem, de coisas boas que ela fez, ela não passa. Então, assim, não necessariamente é regra passar pelo umbral. Mas a maioria, eu acho que deve passar, porque aqui na Terra, tem algumas pessoas que não devem passar. Não é regra, não é obrigatório, passar pelo umbral. Ok? Vai da nossa condição, vibratória, da nossa sintonia, e daquilo que levamos na nossa bagagem. Ok? Corre a caixinha, olha a música tocando. Ok? Isto. Parou? Tomara que todos tiverem uma mãe, com a de André Luiz. Ah, muito bem lembrado. Isso é quase uma conclusão, né? Isso, muito bem lembrado. Quiseram a todos nós. E eu coloco da seguinte forma, temos, sim, quem ore por nós. Sabemos, né? Nós temos uma legião de bons espíritos, sempre, sempre orando pelo nosso sucesso. Cada um aqui tem, né? Um anjo guardião, um protetor, uma pessoa que nos avaliza essa nossa encarnação. Ok? Muito bem. Vamos abrir agora, vamos em frente na nossa atividade aqui para concluir esse nosso estudo. Ok? Isso, não pode permanecer aí. Muito bem. E aí, gostaram da técnica do liquidificador? Gostaram? Bom, agora a gente vai adoçar, né? Isso que foi aí no liquidificador, deixando... Muito obrigado aí, viu? Tua participação, como vocês se apresentaram frente à leitura. Meninos, ainda tem mais uma apresentaçãozinha só para fechar o estudo de hoje, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui. Tá bom? Olha só. O servidor que obedece construindo conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. É a grande lição de Clarencio para André Luiz. E ainda, por vezes, é preciso se calhe o coração no grande eloquente silêncio divino. Toda esperança, toda pessoa que serve, além do dever, encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. É importante essa mensagem aqui de André Luiz, porque nós lembramos, mais uma vez, o devotamento do ministro Clarencio. Certo? Era a pessoa que, além do seu dever, além dos compromissos, na sua presença, certo? Na sua dedicação ao trabalho. Muito bem. Por concluir, mais uma vez, fica para vocês, para todos nós, o convite do Estude o Espiritismo. E, é claro, toda a biblioteca espírita, toda a bibliografia que foi colocada para nós, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Libertação, de André Luiz, e o livro Noções Elementares de Doutrina Espírita, que constitui aí a nossa série de estudos de evangelização para adultos. Ok? Próxima semana, não se esqueçam, a leitura, a preparação, a leitura do Sustentáculo, do livro Sustentáculo, 50 anos, certo? 50 anos depois. Leiam, por favor, tragam, né, os capítulos do livro Nosso Lar, e, é claro, não esqueçam de fazer o acompanhamento, ao longo de toda a semana, da agenda da reforma íntima, certo? Alguém gostaria, quem gostaria de fazer a prece de conclusão do nosso dia? Por favor. Vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer, Senhor, pela oportunidade do ensino, do estudo. Obrigado, Senhor, por compartilhar conosco, essas boas obras que nós temos aí, para o estudo, o entendimento nosso. Obrigado, Mestre Jesus, continua conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. E vamos concluir aí nosso dia com um abraço fraterno, não é isso? Fechando aí mais um dia de estudo. Muito obrigado pela presença de vocês, certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto